Vocação pra carreira militar nas Forças Armadas. Será que você tem? Cara, toda semana eu recebo mensagens de jovens perguntando, né? Pô, Tenente, será que eu vou gostar da carreira militar? Será que eu vou ser feliz na carreira militar? Como que eu posso saber se eu tenho ou não vocação pra isso? E é sobre isso que nós vamos falar hoje, aqui nesse vídeo, no nosso novo cenário aqui da tribo Usguerra. Aliás, você tem que conhecer, se não conhece ainda, o nosso primeiro suplemento da linha operacional aqui do Usguerra, que é o quê? O nosso Usguerra multivitamínico, multimineral e nootrópico, que pode te ajudar aí a ter mais energia, mais disposição, a ter um sistema imunológico mais forte, que vai permitir que você estude com mais eficiência, que você também treine com mais eficiência, tá bom? Então, conheça lá no nosso site usguerra.com.br, Usguerra, que tá patrocinando aqui esse nosso vídeo, tá bom? Então, já destrói o like, se inscreve no canal, se você ainda não tá inscrito, e vamos pra mais um vídeo bizurado pra você. Então, vamos lá, guerreiro. Como que você pode saber se você tem ou não vocação pra ser militar? Eu tenho aqui duas notícias pra te dar, tá bom? Uma boa e uma ruim. Vamos primeiro pra notícia boa, que é o seguinte, cara, dentro das Forças Armadas, até se a gente for falar só do Exército, dentro do Exército tem um monte de atividades, um monte de especialidades, um monte de curso, de estágio, de locais que você pode servir, tem um monte de coisa que você pode fazer. Ou seja, tem vaga pra todo mundo. A gente costuma falar, né, que tem vaga pro cara que quer ser super operacional, carregar mochila e ir pra missão, e tem vaga também pra aquele cara que quer, de repente, trabalhar ali num expediente, mais tranquilo, em algo mais administrativo. Então, tem vaga pra todo mundo. E olha só que eu só tô falando aqui do Exército. Se a gente for abrir ainda mais o leque pra Força Aérea e também pra Marinha, cara, tem muitas possibilidades. Então, isso é uma ótima notícia pra você. Por quê? Porque você vai ter muitas opções pra você se encontrar dentro das Forças Armadas. Sendo um sargento, sendo um oficial de carreira, você vai ter um leque de possibilidades gigantesco. Por exemplo, no Exército Brasileiro, né, você ingressa lá na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, inclusive você pode se preparar com o Elite Bill no nosso preparatório Carreiras Militares, né, você pode se preparar pro concurso da SPSEX com a gente, tá? Aqui na descrição você encontra um link pra visitar lá o nosso site e entender como que a gente pode te ajudar a ser aprovado no concurso da SPSEX. E aí, quando você se forma na SPSEX, você vai pra AMAN e dentro da AMAN você tem as especialidades, as armas, quadro e serviço. Então você tem lá infantaria, cavalaria, engenharia, entendência, comunicações, material bélico, tem várias armas, quadro e serviço. E cada uma dessas opções tem várias opções dentro. Então, se você for pra infantaria, cara, você vai ter um leque gigantesco de possibilidades na sua carreira. Se você for pra intendência, da mesma forma, você vai ter um leque de opções muito grande. E isso é muito bom, repito, porque você consegue se encontrar ao longo da sua carreira. Seja você um cara que quer morar em um determinado local do país, né, passar mais tempo em um local do país. Seja você um cara mais tranquilo, que não quer ser muito operacional. Ou seja, você é o cara faca na caveira mesmo que quer ser operacional, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é isso. Você vai ter muitas possibilidades. E isso é uma notícia muito bom pra você. Pra você se encontrar e realmente ser feliz na sua profissão. E a segunda notícia que eu tenho pra te dar não é uma notícia assim tão boa. Por quê? Porque você só vai saber, guerreiro, se você nasceu pra isso, se você tem vocação pra ser militar, quando você estiver lá dentro. Por mais que você ouça histórias, por mais que você veja vídeos, por mais que você veja fotos, documentários, mesmo que você seja filho de um militar, mesmo que você tenha passado a sua vida inteira estudando em colégio militar, indo pra formaturas, mesmo assim, você só vai saber o que é ser militar quando você for militar. Você só vai ter 100% de certeza mesmo quando você estiver na formação. Então, quando eu tava lá na SpaceX, por exemplo, teve um cara, eu até conto isso no meu livro, né, onde tudo começou. Ele era esse tipo aí, ele era filho de militar, ele era aluno de escola, de colégio militar, e ele pediu desligamento na SpaceX. Todo mundo achava ele padrão, porque ele já era cheio de bizu, e ele pediu desligamento na SpaceX. E aí eu conheço vários outros amigos que, assim como eu, não são filhos de militares. O primeiro contato que tiveram com a formação, aliás, com a carreira militar, foi quando chegaram na SpaceX. E essas pessoas, muitas delas, alguns pediam desligamento, mas muitos se formaram também. Então, você só vai ter certeza do que você gosta, do que você quer, quando você estiver na formação lá na SpaceX, na AMAN, na ESA. Quando você se formar e for realmente servir, né, como sargento, como oficial. Então, é aí que você vai entender se realmente você nasceu pra aquilo. Agora, vamos lembrar da primeira notícia que eu te dei. Cara, tem muitas possibilidades. Isso quer dizer o quê? Que suponhamos que você seja um oficial e você foi pra uma determinada área. Sei lá, eu fui servir na Amazônia, fiz o Guerra na Selva. Cara, mesmo assim, ao longo da sua carreira, você pode se direcionar pra outros caminhos. Você pode servir em outro local, você pode fazer um outro curso, se especializar em outra área. Então, ao longo da sua carreira, você tem essa possibilidade também. De repente, eu fui pra uma área e eu pensei que eu ia ser feliz naquela área. Não fui. Ótimo. Você pode, mesmo assim, se utilizar das outras possibilidades que tem na carreira, tá bom? Então, você tem essa possibilidade, repito, de servir em locais diferentes, o que é, muitas vezes, muito bom, né? Porque você vai poder morar em locais diferentes do Brasil, tem possibilidade de missão no exterior também, pra oficiais sargentos de carreira. Você vai ter diversos cursos de estágio que você pode fazer. Você pode ser piloto de helicóptero, você pode ser comando, você pode ser instrutor de educação física, você pode ser instrutor de uma escola de formação, tá? Estrutor da ESA, instrutor da SPSEX, da AMAN, instrutor de CPUR, de NPUR. Cara, tem uma série de possibilidades que você vai ter contato quando você estiver na sua carreira, tá bom? Então, se você, nesse momento, está se preparando pra carreira militar, cara, porque você sentiu, né, de algum modo que isso vai te fazer feliz, não fica se preocupando tanto com isso, né? Cara, será que eu vou ser feliz? Será que eu nasci pra isso? Cara, faça o que você tem que fazer hoje, que é o quê? Se preparar pro concurso, tá? Se preparar intelectualmente, se preparar fisicamente, pra que você possa ser aprovado. E ao longo, né, quando você entrar lá na sua formação, ao longo da sua formação, você vai poder experimentar isso que você tá sonhando agora, tá? Lembrando, você só vai ter 100% de certeza quando você estiver lá. E outra coisa, ah, eu entrei na formação militar e eu não gostei, eu quero ir pra uma faculdade. Não tem nada de errado com isso, né? Eu conheço várias pessoas aí que entraram na formação militar, pediram desligamento, porque não se identificaram lá dentro, e hoje são bons profissionais aí em diversas áreas, tá bom? Então não é porque o cara pediu desligamento que ele é ruim, tá? Tem outras pessoas que, assim como eu, né, se formaram na AMAN, seguiram carreira como oficial, como sargento, e depois de um tempo decidiram ir pra outra área, né? Eu, por exemplo, hoje trabalho principalmente na área de educação, na área de treinamentos físicos também, agora com a Tribus Guerra. Ah, então, existem várias possibilidades na sua vida. Você é jovem, tenha calma, siga num caminho correto na sua vida, que é o quê? Que é estudar, se dedicar, ser um bom filho, ser um bom cidadão, ler bons livros, ter boas referências, e com certeza isso vai te colocar num bom caminho na sua vida, tá bom? Então, espero ter te ajudado aqui nesse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, e não esquece de antes de ir embora, destruir o like aqui pra ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas, tá ok? Então, um grande abraço pra você, fica com Deus, e até a próxima. Tchau, tchau.